Tudo porque pita. Não entendo mulher que pita. Doença. Não aprendem nunca. Renuncia às ferocas. E a todas as suas obras. Sim, renuncia. E a todas as suas seduções. Sim. Mentira! Você não pode ouvir essas vozes, só vai piorar. Já fez tudo o que os médicos pediram. Eu não aceitei missão nenhuma! Os padres pediram e não melhorou. Se eu não fosse ateu, eu diria que é um milagre. Você tem que confiar em Deus. Mas o tumor não está mais aí. Mas eu estou confiando. Ele é um homem santo. Ele me curou e eu não senti nada. Os médicos já tinham dado como perdido, mas o Arigó salvou. Com a força da fé... A Rádio Congonhas confere de perto o misterioso poder sobrenatural e fenômeno místico... Só que cura não, doutor. Que cura Jesus através do doutor Fritz. Por que a gente não pode ter uma vida tão mal? Vamos orar para aquela mulher que é casada com um feiticeiro, com um macumbeiro... Se ninguém parar o Arigó, a nossa cidade vai virar um foco de doenças e de espiritismo. Um país como o nosso, ser médium não devia ser crime. Condenado pode ser algemado e conduzido à casa de detenção de Lafayette. E eu quero que você mande eles embora daqui. Eles vão voltar amanhã, doutor. Veja. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Tem gente que não pode ser curada, Fih. Que precisa passar pela doença para sofrer. Infelizmente, quem não crê precisa enxergar. Se nosso senhor colocou careca na minha vida, ele tem algum motivo?